A produção agrícola piauiense da lavoura temporária e da permanente gerou o valor de 6,1 bilhões de reais em 2020. Os dados são da pesquisa Produção Agrícola Municipal 2020, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ainda de acordo com as informações coletadas pelo IBGE, a maior concentração do que foi produzido pelo Estado é vindo da região sul do Piauí. Cerca de 76% está localizado em apenas 10 municípios. Está concentrado na produção em 10 municípios, que são os municípios do sul do Estado, na região dos Cerrados, mais precisamente, e que trabalham com agronegócio, principalmente de soja e milho. A produção no Piauí, na realidade, tem concentração basicamente em cerca de 400 produtores, que são os produtores do agronegócio no Piauí. A produção, que a gente chama de economia familiar, ela é muito pequena ainda, é bem espaçada, é muita gente, mas com pouco resultado e mais talvez para uma economia de subsistência. Baixa Grande do Ribeiro, Uruçuí, Bom Jesus, Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena, Currais, Gilboés, Monte Alegre do Piauí, Sebastião Leal e Palmeira do Piauí, foram os responsáveis por mais de 3 quartos do valor total obtido na produção agrícola do Estado, principalmente na produção de grãos. Desta forma, o Piauí passou na última década por uma nova geração do seu perfil de produção agrícola. A gente percebe, na realidade, que houve uma queda na área plantada do arroz nos últimos 10 anos. Isso porque o arroz tem uma rentabilidade muito baixa e o milho e a soja, por exemplo, tem uma rentabilidade muito alta. Então, o milho e a soja tiveram um crescimento exponencial em termos de área plantada e mais ainda na produção, estimulado por fatores como o aumento da produtividade. Cerca de 95% da produção do Estado do Piauí, principalmente de grãos, ela advém totalmente de poucos produtores, cerca de 400 produtores do agronegócio. Então, a gente vê que tem uma produção muito grande concentrada em poucas produtores ao longo do Piauí. E essa é a tendência, principalmente por causa do agronegócio, no sul do Estado, na região dos Cerrados, que tem, inclusive, crescido em termos de área plantada, em uma média de 5% ao ano. Ou seja, mostrando ainda que o Piauí tem área por crescer e produzir ainda mais.